Olá! Bem-vindas, bem-vindos ao Fome de Viajar, um canal com muita comida gostosa, dicas de viagem e dicas do sul da França aonde eu moro. O vídeo de hoje, então, vamos terminar um pouco essa minha viagem que eu fiz para a Itália. Então, já tem vídeo aqui no canal sobre um tour gastronômico em Nápoles e também o que fazer em Nápoles. E hoje o vídeo vai ser sobre Capri, como chegar no Capri, o que fazer em Capri, a Gruta Azul, muita coisa gostosa aqui nessa ilha maravilhosa da Itália. Comprei o bilhete por internet, ele custa em torno de 50 euros ida e volta e eu comprei com alguns dias de antecedência. Não aconselho a comprar na hora. O barco, ele sai do porto de Nápoles, ele é extremamente confortável e a viagem é super rápida. Demora menos de uma hora para chegar na ilha. Chegando na ilha, você já pode procurar um barco para você fazer um tour em volta da ilha. É um tour em volta da ilha e depois ele para na Gruta Azul. Tem uns tours aqui de 20 euros, duas horas de tour, só que daí não está incluso a Gruta Azul. Eles te levam até a Gruta Azul, mas aí tem que pagar 14 euros para entrar. Eu achei legal, é o tour que a gente vai fazer, mas eu vi que tem uma opção de barco privado, que é entre 150 e 170 euros. Mas eu achei que deve ser mais legal. Me arrependi de não ter pego. Depende do orçamento, mas se você tiver um orçamento para fazer o passeio privado, eu acho que vale a pena. Capra é uma ilha relativamente pequena. O tour em si dura em torno de duas horas, só que você acaba demorando um pouco mais de tempo porque para para fazer a Gruta Azul e daí tem um pouco de movimento ali. Mas vale super a pena fazer o tour. Eu acho que se você for visitar a ilha, tem que fazer. Ele é muito bonito. E claro que durante o tour, o guia vai fazendo explicações sobre a história da ilha, sobre lendas e um pouco sobre os rochedos que tem ao redor. O problema de fazer esse tour no barco grande de 20 euros é porque ele não para para você nadar. E no tour privado, claro que você tem essa flexibilidade de parar para dar uma nadada. E eu acho que deve valer muito a pena. Eu acho que deve ser muito legal. Agora a gente parou para entrar na Gruta Azul. Achei que é meio perrengue chique assim, mas vamos ver, né? Eu morro de curiosidade de ver se ela é bonita mesmo, como é que é. Então é assim, o barco, o tour, ele não está incluso à gruta. Aí você desce do barco e pega um outro barquinho, um barquinho a remo. Só é autorizado o barquinho a remo. E quando você vê a entrada ali, você entende por quê? Porque é uma entrada minúscula. E custa 14 euros. Então 14 euros a mais. Esses 14 euros está incluso o barquinho e a entrada na gruta. Então a gente parou aqui o barco do tour e a gente está esperando a nossa vez para entrar na gruta. E é meio perrengue chique assim, porque é um monte de turista e tipo calor. E tem que ficar esperando, sei lá, uma hora, sei lá, não sei quanto tempo vai dar que a gente vai esperar. Mas, enfim, turistas top das vezes. No fim, não demora tanto. Eu achei que eles são bem organizados. E aí, esse negócio da Gruta Azul, na verdade, a Gruta Azul é considerada como um site, como se fosse um museu, assim. Então por isso que você tem que pagar esses 14 euros. Nesse valor dos 14 euros está incluso o ticket para entrar na Gruta Azul e o transporte, porque na Gruta Azul só é possível entrar com esses barquinhos. E depois que você entra, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Essa cor azul é 100% natural. É um reflexo da luz da água. É mágico demais. Gente, que lugar mágico. Caiu até uma lágrima. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Super mágico. Nós fomos ainda os primeiros a entrar. Então quando a gente entrou não tinha ninguém. É muito lindo. Vale a pena. Vale a pena a espera. No fim, a espera nem foi tão... Não foi tão caótica. É... Bom... Você esquece de tudo a hora que você está lá dentro. Maravilhoso. Depois do Gruta Azul, a gente queria subir para o centro de Capri. Para subir, a gente usou o Funiculare, que é um bondinho que te leva até lá em cima. Você compra um ingresso, que se não me engano custa uns 4 euros, e ele te leva para cima no centro de Capri. Tem a opção de ir andando, mas claro que são um monte de escadas. Então a gente resolveu pegar o bondinho. Além disso, com o bondinho, você tem umas vistas lindas da ilha. Então vale a pena. Só que atenção, é bem quente dentro do bondinho. Tchau. 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 Gente, muito, 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 muito calor. Por favor, fiquem carregando água, bebendo água e boné, chapéu, porque é muito quente. Agora a gente desceu para a praia. Essa é outra coisa que dá pra fazer aqui em Capri, é curtir as praias. Tem várias praias por aqui. Não sei que algumas praias são de difícil acesso, algumas é só dar pra ir de barco, Enfim, a gente veio na Marina Piccola, que é uma das mais fáceis de chegar depois do centro de Capri. Você tem algumas opções para vir para cá, uma de táxi, uma de ônibus. O ônibus pega no centro da cidade, é 2h20 até aqui. Só que daí o ônibus, a gente achou o ônibus muito pequeno, muito lotado, muito perrengue. E aí a gente resolveu vir andando, são 20 minutos de caminhada, uma descida assim, bastante escada. Mas foi legal, foi tranquilo, você passa por várias casas daqui, então dá para dar uma olhada nas casas daqui, bem bonito. E então agora aqui a gente vai curtir um pouco a Praia Marina Piccola. Para voltar para o centro da cidade, a gente pegou o táxi, que ele tem um preço fechado de 20 euros. E na verdade foi uma escolha muito legal, porque o táxi de lá é aberto, tipo um carro conversível antigo. Claro que os italianos dirigem loucamente, então pelas curvinhas da ilha foi super interessante. Além do que é uma vista linda. Para terminar o dia aqui em Capri, a gente parou em um barzinho e pegou um spritz de limão. E ele veio nesse limão gigantesco, muito bom, vale muito a pena. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve. E a gente se vê semana que vem com mais conteúdo sobre o sul da França.